Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre por que a Ucrânia está assinando tantos acordos bilaterais de segurança pela Europa. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Entre os dias 26 e 28 de maio, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou Espanha, Bélgica e Portugal, assinando com cada um deles pactos bilaterais de segurança de longo prazo. Com o mesmo tendo sido já feito anteriormente com o Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Dinamarca, Holanda, Finlândia, Canadá e Letônia. Mas o que são exatamente esses pactos bilaterais de segurança e por que Zelensky está assinando tantos e com tantos países europeus? Como o próprio nome indica, são acordos que visam aumentar a segurança, primeiro da Ucrânia, no atual momento da invasão russa, mas que em um segundo momento, numa fase pós-invasão, permitirá também a esses países europeus colherem alguns frutos. Como, por exemplo, a valiosa experiência acumulada pela Ucrânia em uma guerra de alta intensidade contra a Rússia. Segundo os países que já assinaram, esses acordos servem também como um importante apoio político e diplomático, vinculando a defesa ucraniana a uma estratégia muito mais ampla de defesa continental. A nível político, através desses acordos, a Ucrânia também obtém apoio à sua intenção de entrar para a comunidade europeia e também para a OTAN, a aliança que, em última instância, é a única capaz de garantir que a Rússia não voltará a atacar no futuro. Portanto, de forma resumida, esses acordos dizem que os países signatários se comprometem a apoiar a defesa ucraniana pelos próximos 10 anos, apoiando também o desejo ucraniano de ingressar no bloco comunitário europeu e também na aliança ocidental. Mas, em termos realmente práticos, esses acordos, por enquanto, não significam muita coisa, pois nenhum foi ainda ratificado pelos parlamentos dos respectivos países signatários. Ou seja, para começarem efetivamente a fazer efeito, ainda precisam passar por longos e árduos debates internos em cada um daqueles países, processos que, como sabemos muito bem, podem se estender por muitos meses, havendo ainda o risco de não serem aprovados. E apesar dos acordos serem de longo prazo, previstos para se manterem ativos pelos próximos 10 anos, os principais signatários, como o Reino Unido, França e Alemanha, se comprometeram efetivamente, por enquanto, apenas a fazerem contribuições para 2024, com as contribuições de longo prazo, dependendo das tais ratificações dos seus respectivos parlamentos. Um exemplo é a Espanha, que agora, no final de maio, assinou um pacto bilateral com a Ucrânia, se prontificando a enviar 6 bilhões de euros em ajudas militares. No entanto, apenas 1,1 bilhão é que será efetivamente enviado este ano, com os restantes 5 bilhões previstos para os próximos 3 anos, mas, mesmo assim, dependentes da ratificação de um parlamento espanhol muito dividido. Acontece o mesmo no Reino Unido, que confirmou o envio para a Ucrânia de 2,5 bilhões de libras para 2024, e com a Alemanha, que dos 7 bilhões de euros vislumbrados no pacto assinado com a Ucrânia, apenas uma parte será enviada agora, em 2024. Portanto, pelo menos por enquanto, esses pactos representam apenas um primeiro passo, uma espécie de carta de boas intenções, que só irão efetivamente se materializar em atos e ações, após longos processos de ratificação. Mas, se esses processos correrem da forma esperada, o impacto disso para a Ucrânia será, realmente, muito positivo, pois dará aos ucranianos uma maior independência aos humores e temperamentos do Congresso e do Senado dos Estados Unidos. Como vocês sabem, a ajuda de 60,8 bilhões de dólares dos Estados Unidos, que deveria ter sido aprovada em outubro de 2023, só foi aprovada pelo Congresso de Maioria Republicana, no final de abril. Com esse atraso de seis meses, tendo sido decisivo para Putin conseguir avançar em alguns setores da linha de frente, como no setor de Avidívica. Inclusive, a própria ofensiva russa contra o norte de Kharkiv, iniciada no dia 10 de maio, só foi possível justamente graças a esse atraso de seis meses, para a chegada de mais armas e munições para a Ucrânia. E é para evitar toda essa dependência dos Estados Unidos que o presidente Zelensky está assinando tantos pactos bilaterais de segurança com tantos países europeus. Segundo os dados disponíveis até agora, se todos os pactos já assinados, e aqueles previstos de serem assinados nas próximas semanas, forem realmente ratificados pelos países signatários e entrarem em pleno vigor, a Ucrânia conseguirá, para os próximos 10 anos, um fluxo médio de financiamento militar estimado entre os 25 e os 30 bilhões de dólares anuais. Ou seja, a Ucrânia reduzirá, em cerca de 50%, a sua dependência às ajudas militares dos Estados Unidos. Uma medida vista como muito importante, principalmente tendo em vista a possível eleição de Donald Trump para um segundo mandato nos Estados Unidos. Como Trump é conhecido por ter uma grande afinidade com Putin, e como foi o seu partido que adiou, por seis meses, as importantes ajudas militares para a Ucrânia, reduzir em 50% a dependência militar aos Estados Unidos é uma meta pela qual vale mesmo a pena lutar. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. Obrigado. 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 Obrigado.